Eu tô caindo fora, eu quero viver Tô de bem com a vida e não vou sofrer Muita coisa boa vai acontecer Hoje eu sou mais eu e quero ser feliz O tempo não para e a vida continua Vou sair da toca ou eu vou pra rua Vou comer pipoca, quero dar risada Vou beber cerveja, vou contar piada Pensando bem, vou rir do passado que passei Serei mais alegre, serei bem feliz Vou viver a vida e o sempre que vai ser tão bom Vai ser bom demais, ter uma vida cheia de graça Vou dar bom dia, ô vizinha da praça Vou alegrar esse meu coração Vai ser tão bom, vai ser bom demais Sem mais amigo do vizinho do lado Também vou mandar flores para o delegado Vou fazer sucesso com essa canção Oh, 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 oh